Telespetadores de acidente de tráfego em Aituto, posto Ratubilico, resulta passageiros na rua Mate, no Tolo Canectodan, no Celo Canecaman. Comandante Polícia Trânsito, município Ainaro, Sargento-Cefi Marito Coelho Hateten, em quinta-feira, semana, mais ou menos, tucu-sia dader. Bish Baleu, Cafilas, Roçapa Matrícula, Tolucia, Traço Lima e De Ritu. Direção Dilisua e Bamai, tula passageiros na rua Nulu, inclui motorista. No ajudante, Bacufila e Aituto, resulta passageiros na rua Mate, no Tolo Canecrave, no Celo Canecaman. Cronologia com o acidente, Polícia Cidao Belefoti, tamba ida conduz, bish referre, halai, ba entrega, an, iha, comando peniteli, Ainaro. A hora, tucu-sia, liu, me insimo informação, kata, ghi, acidente e tráfego, bish direção, hosidili, Atubasuai, Bacufila e Aituto, Houtio. Bajira, fui insimo informação, né, a mim, maikedas, hia, fati na acontecimento, kata, acidente nelaos duni. E o acidente, né, causa, emanai rua Mate, quedas, ida, mate, ia, fati na acontecimento, no, ida seluk, mai, mate, ia, hospital, referral, movici. Enquanto, sirena entolo seluk, ora, sirena, hó, condição grave, não sire seluk, condição kemãan. Dadão, a mim, halo, exame, ia, fati na acontecimento, a mim, nota, kata, kata, kareta, para, hó, condição, nha mudança neutral. Neutral, significa, kata, 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 mudança neutral. O que é o que é o que é? O paciente não ajuda muito a gente, mas a gente tem que sair para o hospital. Enfermeiro, a sala emergência, José Amberre Araújo, o paciente evacuou para o tratamento para o hospital referal ao Moubici, que não está em Lima, e que não está em Dallan. O paciente transporta para o hospital não está em todo o cano grave, mas se evacuou para o Dili para continuar o tratamento. O paciente é que está em Dallan, 5 pacientes, 5, o paciente não tem o condição de dor no pé, que não está em Dallan. O paciente não estáendo, não está, não está em Desarante, não está em Dallan, não está em Dallan, aumenta aí está em Dallan, que não está em Dallan, isso está em Dallan, está em Dallan, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL